Olha, agora eu vou conversar com o meu querido Marquinhos do Pará, que hoje tá aqui pra encantar a gente com a sua música. Marquinhos, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite mais uma vez e dizer que a gente tá feliz. E teu programa, maravilhoso, parabéns pelo programa. Muito feliz de estar aqui, viu? A alegria é minha. Apresenta aí quem tá com você hoje. É o Cosme Bezerra. Certo. É, o meu que tá hoje não veio também, o nosso que tem saxofonista, né? Certo. E teve outro compromisso, mas tava aqui o meu amigo Cosme Bezerra, que é o nosso guitarrista, violonista também, professor. Bem-vindo, tá? É um prazer receber você. Vocês, na verdade. Marquinhos, conta um pouquinho da tua história, rapidamente. Pô, maravilha. A gente tá aqui, vou falar piauiense, já desde 2003, né? Eu cheguei no Piauí e graças a Deus tomei água do Parnaríba, como todo mundo fala, e fiquei por aqui. Progundo a cajuína, pronto também? Pronto, já constitui família. Mas hoje eu moro vizinho, né? Hoje eu moro já em Timon. É. Inclusive, quero mandar um beijo todo especial lá, Timon, a moçada lá, o seu Geraldo, lá que tá assistindo, tá ligado? O garoto do seu Geraldo, o Peixe. O Peixe era em seu Geraldo, lá no Intimon. Então, a gente chegou aqui em 2003, começou a trabalhar, eu vim numa banda e começamos a trabalhar. E em três meses não deu certo na banda e ficamos aí. Começamos nos primeiros shows, graças a Deus, desde lá não parou mais. Então, graças a Deus, estamos aqui. Tem uma carreira, vai solidificando pouco a pouco, mas a gente nunca parou mais de trabalhar, graças a Deus. Tá certo. André, me responde aqui a minha voz ou além. Fala comigo, eu já posso botar o Marquinhos pra cantar? Tá, ele vai já cantar mais antes? Dá aí tua agenda logo. Pronto, hoje eu vou estar no Novo Pointe Norte, amanhã eu vou estar lá no Bosque das Bebidas, na DB Cansley. E também à noite eu vou estar lá no Resumo 1, que fica lá na Avenida das Hortas, no Diceu. E domingo é um show particular. Pronto, tá certo. Marquinhos, vamos ouvir então o que você preparou pra gente aqui do Tem de Tudo. Arrase como você sempre faz. Vamos lá. Vou cantar um forrozinho, estamos no meio junino, né? Então vamos cantar um forrozinho aqui pra mostrar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.